Olá, bom dia. Bom dia. Como abandonar um hábito antigo e se adaptar a novas práticas? Com a volta da chuva, uma das piores temporadas de fogo da história recente se aproxima do fim. Hora de refletir sobre o futuro para evitar novas catástrofes. Os incêndios avançam sobre o bioma amazônico, impactando as lavouras e principalmente a floresta, que ano a ano vai perdendo o seu potencial de produzir umidade. Esse incêndio está totalmente irregular porque ele está dentro de uma área de reserva legal e essa área aqui está sendo invadida, grilada. Se a gente não começar a cuidar dessa parte, a gente vai ter um futuro muito ruim para os nossos filhos e netos. E você vai ver também. Conab estima mais uma safra recorde de grãos, 322 milhões de toneladas, 8% a mais do que no ciclo passado. Em Goiás, o plantio da soja está atrasado por conta das chuvas irregulares. O solo estava muito seco e as altas temperaturas não permitiram a semeadura. Em São Paulo, a arroba do boi gordo vem registrando altas nas últimas semanas. Cacau cheio de pintinhas pretas. Na Bahia, a gente mostra o que causa esse problema e o que fazer para resolver. Saiu o primeiro levantamento da safra de grãos 2024-2025. E segundo a Conab, vem aí mais uma produção recorde. Tempo fechado, mas a chuva ainda está tímida por aqui. Nesta safra, seu Roberto Carlos decidiu antecipar o plantio. Serão 1.600 hectares de soja no Paranoá, Distrito Federal. Quando você sai de uma janela fora do dia 15 de outubro ao dia 10 de novembro, você vai estar perdendo produção. A soja, nesse período, tem mais luminosidade e ela produz melhor. Se tudo der certo, ele espera colher 6.700 toneladas do grão. O clima é sempre uma preocupação para o agricultor e este ano está sendo marcado por eventos extremos. Mas mesmo com o excesso de chuvas no sul e a seca prolongada aqui no centro-oeste, a Conab estima mais uma safra recorde de grãos. 322 milhões de toneladas, 8% a mais do que no ciclo passado. A soja segue como a principal cultura, com produção estimada de 166 milhões de toneladas, alta de 12,7%. Seguida pelo milho, 119 milhões de toneladas, aumento de 3,5%. O cultivo do arroz também deve crescer, principalmente no centro-oeste. A área semeada vai aumentar quase 10%, com produção estimada em 12 milhões de toneladas. Já o feijão terá uma leve alta, de 0,5% nesta safra, com 3,2 milhões de toneladas. Arroz e feijão, sim, está sendo apostada pelo campo agrícola brasileiro, pequenos, médios e grandes, que é uma notícia muito importante porque faz parte dos nossos hábitos alimentares. Esse ano, seu Roberto foi um dos agricultores que, além da soja, decidiram apostar no feijão. O feijão, eu tenho a comercialização dele aqui dentro do DF mesmo, com empresa parceira daqui que eu mexo. E já o soja, você já é mais multinacional, mercado fora. Então, para mim, ele me dá um respaldo que eu prefiro plantar uma porcentagem das minhas áreas de feijão. Em Goiás, o plantio da soja começou em ritmo lento. Ainda não choveu o suficiente em várias partes do estado. Nem as lavouras irrigadas escaparam dos efeitos da seca prolongada. Sem chuvas significativas, há mais de seis meses, o agricultor Matheus Cruz de Cristalina decidiu esperar para iniciar o plantio da oleaginosa. Enquanto isso, as sementes estão estocadas no galpão e a plantadeira segue parada. Apesar das previsões, às vezes, incentivar a gente, trazer um pouco mais de esperança, você arrisca muito plantando num solo muito seco, com uma condição hídrica e climática, o calor muito intenso. Então, é muito difícil arriscar. Cristalina tem a maior área de lavouras irrigadas da América Latina. São 1.063 pivôs centrais em funcionamento. As estruturas gigantes garantem a distribuição de água nas plantas, mesmo nos períodos de estiagem. O problema é que, sem chuva, os reservatórios estão secando e não é possível captar água para irrigação. É o que acontece na fazenda do José Carlos Filho. As marcas no paredão da barragem indicam onde o volume chegava. Tudo secou. Nós começamos a notar que ela estava um pouco diferente ali no mês de junho, quando ela começou a se comportar perdendo muita água. Já está pensando em alternativas? Olha, a alternativa é São Pedro. Nesta semana, chegou a chover na região de Cristalina. Mas o solo ainda não atingiu a umidade mínima de 60% o ideal para iniciar o plantio da soja. A expectativa do produtor é iniciar a semeadura no fim do mês com as chuvas mais intensas, mas de forma escalonada para evitar prejuízos. Então, a gente vai plantando parcelado, variando de acordo com o ciclo da cultivar que a gente está escolhendo, para lá na frente a gente conseguir colher tudo no seu tempo. Essa semana, a estiagem começou a dar uma trégua em muitos lugares do país. Em alguns estados, os agricultores aproveitaram para colocar as máquinas em campo. Em Mato Grosso do Sul, as chuvas dos últimos dias favoreceram o plantio da soja. A área semeada chegou a 15% do total esperado. Na semana passada, estava em pouco mais de 5%. A estimativa é que o estado cultive mais de 4 milhões e 250 mil hectares de soja nesse ciclo. 6% a mais que na temporada passada. No Maranhão, com a volta da chuva, os agricultores deram início ao plantio da soja. O trabalho avança de forma acelerada, já que qualquer atraso pode comprometer o plantio da próxima safra de milho, que deve ser semeada no começo de 2025. Os embarques de café do Brasil estão sofrendo com atrasos. De janeiro a setembro, o país deixou de exportar mais de 2 milhões e 100 mil sacas, por conta das mudanças nas escalas dos navios. Um impacto de 580 milhões de dólares nas receitas do setor. O aumento na quantidade de cargas movimentadas neste ano e problemas em portos de outras regiões do país, principalmente do sul, levaram a essa situação. As exportações brasileiras de carne bovina bateram recorde em setembro. Foram mais de 319 mil toneladas, 30% a mais que no mesmo mês do ano passado. Vendas que movimentaram quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares. A China é o destino de 40% dos embarques de carne bovina do país. Essa alta demanda pela carne bovina lá fora e também aqui dentro aqueceu o mercado do boi. No último mês, o preço da arroba em São Paulo acumulou altas de quase 20% e já passa dos 300 reais. E os criadores de São Paulo estão aproveitando este bom momento para vender seus animais. É o caso do seu Mauro de Indiana. O rebanho aqui é criado a pasto, mas com a seca que tem atingido a região, está faltando capim. Para manter a alimentação dos animais, ele está precisando suplementar com ração e silagem à base de milho, o que fez o custo de produção dobrar. Para amenizar o impacto e conseguir pagar as contas, há dois meses ele precisou se desfazer de quase metade dos 200 animais que tinha. E recebeu 230 reais pela arroba. É, realmente tivemos que dispor de muito gado mesmo, por quê? Porque senão quebrava. No meu caso aqui, estava ficando difícil mesmo. Agora, com essa alta nos preços, ele espera melhorar a margem de lucro com as próximas vendas. Agora vamos imperar o mercado, né? Mas eu acredito que sim, que o boi está já saindo, o boi de pasto e de confinamento já não está tendo muito mais não. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a valorização é maior, quase 25%. Apesar da grande quantidade de animais enviados para os frigoríficos, está difícil de atender o mercado. Então, o que a gente vê? Muito animal sendo abatido, mas com uma demanda muito aquecida. Tanto a demanda externa, quanto a demanda interna também. E chega uma hora que a oferta fica limitada. Com a oferta limitada, principalmente dada a condição climática que a gente está passando, falta de chuva, estiagem mais acentuada, eu tenho pouco animal pronto para ofertar o frigorífico. Consequentemente, eu tenho uma maior valorização. Essa alta nos preços movimentou também o mercado para quem recebe animais para engorda, no sistema de confinamento. Melhorou sim, hoje nós estamos trabalhando com boi de 300 reais, né? A gente foca aqui, um boi precoce, novinho, com acabamento exigido pela indústria, né? E com o peso que deu rendimento, tanto para o nosso produtor, como para a indústria. E o boi subiu mais um pouco na sexta-feira. Vamos ver os preços? E você vai ver a seguir. No Piauí, instabilidade no fornecimento de energia causa prejuízos para produtores de leite. No Ceará, o desempenho de alunos de uma comunidade rural leva uma escola pública a se destacar nacionalmente na educação básica. Produtores de leite do Piauí sofrem com problemas no abastecimento de energia. Sem luz, fica difícil manter o rebanho e armazenar a produção. São José do Divino é o principal município produtor de leite do Piauí. Ano passado, foram quase 70 milhões de litros. Seu Antônio produz 250 litros por dia e até queria melhorar a produtividade do rebanho. Sônia com piquetes e irrigação, mas a energia... Meu sonho é fazer uns piquetes para a gente comprar uma raca melhor para comer. Mas cadê a energia? Aqui eu ligo bem aqui, ó. Não que eu ligo minha bomba aqui, a dona Rita liga dela bem aqui, ela estava fazendo a dona Rita. Ou a minha disparar aqui, ou toda a dela disparar também lá. Terra boa nós temos, mas você está rendendo aí. Só terra mimosas. Energia não dá, é. A instabilidade no fornecimento de energia afeta todos os produtores por aqui. O Idenes, por exemplo, consegue escoar 280 litros de leite por dia. Gostaria de levar mais, mas também sofre com o abastecimento. Mesmo quando a energia vem, ela chega sem a voltagem necessária para sustentar os equipamentos. Eu fico com 160, 180, é para ser 220. A gente liga as coisas, cai lá para baixo. Aí a bomba dispara, queima a bomba. Não tem como a gente manter a produção, não. O Edilson é um dos intermediários na cadeia produtiva do leite em São José do Divino. Além de produzir 350 litros por dia, ele compra de produtores menores para vender para uma indústria de laticínios de Teresina. Para conservar o produto até a chegada do caminhão, usa um tanque de resfriamento com capacidade para 2.200 litros. E por isso, a necessidade de energia elétrica é maior. Numa das interrupções do fornecimento, ele perdeu quase 1.000 litros. Está com duas vezes que eu jogo o leite fora. O prejuízo foi para mim, que eu recebo leite de quatro produtores, mas depois que eles entregam o leite, a responsável é eu. Aí por falta de energia, o leite se estragou. Quando eu cheguei, o leite está estragado, porque a energia não supostou o tanque. A má qualidade da energia elétrica distribuída em São José do Divino afeta toda a cadeia produtiva do leite. E impõe a produtores como o seu Edilson um dilema muito grande. Manter dois sistemas em funcionamento ao mesmo tempo. E em vários momentos, no período de um mês, ele não consegue manter o sistema de resfriamento do leite e o de irrigação. Com o sistema de resfriamento funcionando, o de irrigação não consegue distribuir água para todo o pasto. Sem água, o capim não se desenvolve. As vacas não têm a nutrição adequada e sem nutrição, a qualidade do leite cai. Por outro lado, se ele desligar o sistema de resfriamento que mantém a conservação do leite, em pouco tempo, o produto estraga e é prejuízo na certa. Para evitar novas perdas, o Edilson precisou investir. Comprou um gerador a diesel e também um transformador para tentar melhorar a qualidade da energia entregue pela Equatorial, empresa responsável pelo abastecimento na região. Aqui, para poder funcionar o que está funcionando hoje, não está do jeito que eu quero, foi obrigado a eu fazer um projeto de 22 mil reais para colocar um transformador de 15, só para mim, só eu estou usando ele. Mas não suposto as minhas máquinas tudo ainda. A Equatorial disse em nota que no próximo domingo deve instalar um novo transformador na região. Vamos esperar e cobrar. E vamos a mais um giro de notícias na semana. No Piauí, um incêndio florestal causou a morte de quatro pessoas de uma mesma família em Canto do Buriti, no sul do estado. O fogo começou em uma área de lavoura e se espalhou rapidamente por áreas da mata da comunidade, onde vivem 420 famílias. Em menos de um mês, seis pessoas já morreram por conta dos incêndios florestais no Piauí. No Pará, a seca extrema continua causando problemas. No oeste paraense, em algumas partes, o rio Amazonas secou e prejudica o abastecimento de 150 mil pessoas. O canal do Jari, um dos mais procurados por turistas, não tem mais água. Até as vitórias régeas morreram. E o governo do estado distribui água e comida para famílias afetadas. Começou a colheita do trigo em São Paulo. A cultura vem ganhando espaço ano a ano no estado. A área semeada aumentou 30% nesta safra. E mesmo com problemas climáticos, a produção deve chegar a quase 380 mil toneladas. 22% a mais que no ciclo anterior. No Rio Grande do Norte foi realizada esta semana mais uma edição da Festa do Boi. É a maior feira agropecuária do estado. E a grande novidade este ano foi a presença de criadores estrangeiros de animais da raça Cindy. De origem asiática, são muito usados na produção leiteira do Nordeste por sua resistência ao clima quente e seco da região. A feira recebeu mais de meio milhão de visitantes e movimentou cerca de 80 milhões de reais em negócios. A única escola pública de uma comunidade rural do Ceará é destaque nacional. Com uma grade que prioriza o ensino tradicional e aproveita a proximidade com os alunos, ela atingiu as maiores notas da educação básica no país. As longas retas na estrada que atravessa a Caatinga levam até Pires Ferreira, no norte do Ceará, a quase 400 quilômetros de Fortaleza. A maior parte do município, de pouco mais de 10.600 habitantes, fica na área rural. Lugares como o distrito de Otavilândia. Nesta rotina pacata, as crianças vão a pé ou de bicicleta para a única escola de ensino fundamental, a Francisco Ferreira Santiago. A hora de sair de casa para a aula é a preferida no dia a dia da Bárbara. Eu adoro essas atividades que a gente sempre faz na escola. A turma da Bárbara, que está no sexto ano, tirou nota 10 na prova do IDEB, o índice que mede o desenvolvimento da educação básica no país. Com isso, estes alunos garantiram o oitavo lugar nos anos iniciais do ensino fundamental entre todas as escolas públicas do país. Eu acho que a gente tirou essa nota, foi com muito esforço, com muito estudo, com muita leitura, com muita aprendizagem. Enquanto isso, o pai da Bárbara se esforça no caminho de 3 quilômetros até este terreno, onde ele cultiva uma área de 2 hectares para o arrendatário. Em troca, seu José Ayrton recebe parte da produção. Agradecer pelas escolas que tem o próximo da gente, os professores bons para a gente, né? Confia neles. Nós temos tudo isso aí, junto da gente, né? Quase todos os pais de alunos tiram sustento da terra. No início do ano, durante o período de chuva, eles plantam principalmente milho e feijão. E agora, no segundo semestre, quando os pés de milho só servem de alimento para o gado, eles vão até o açude próximo e pescam, para o próprio consumo. Fomos à casa de outro aluno, encontramos o Miguel ao lado do pai, Renato, que é pescador. É muito importante o estudo, né? Mais fácil é o meu trabalho, né? Porque, por exemplo, no estudo é difícil, né? As fotos de formatura do filho Miguel no ABC têm lugar de destaque na casa, onde ele passa a maior parte do tempo assim. Miguel, você gosta da escola? O que você gosta na escola? De estudar, de ir na biblioteca, ler. De livro em livro, de aula em aula, ele experimenta as metodologias oferecidas aqui. Nas quatro salas de aula deste prédio simples, a leitura está presente o tempo todo. Dona Jovania estava tão feliz que não parava de sorrir. Aos nove anos, o Rafael dá as dicas para uma boa narração. Dona Lagarte X Picha resolveu comemorar o seu aniversário. Analisa a pontuação, respeita a pontuação. É isso. Interpretar. Interpretar. É justamente buscar estratégias para atrair uma leitura fluente, porque nós estamos realmente diante de grandes desafios devido aos meios tecnológicos e nós precisamos atrair o nosso aluno de forma positiva para desenvolver um leitor crítico, participativo. A professora Luana, nascida e criada na comunidade, forma alunos onde também se formou. Isso é muito gratificante, porque eu vejo o potencial de cada um deles e eles podem um dia também estar onde eu estou. E para que os alunos estejam a maior parte do dia na escola, que não é de período integral, são oferecidas aulas de recomposição das aprendizagens, um tipo de reforço. Eu acho melhor que eu aprendo mais coisas, mas ao tempo vai aprendendo e vai ficando até mais um pouco fácil. Durante nossa visita, o diretor recebeu a notícia de que uma criança iria faltar 15 dias por causa de uma cirurgia. Mesmo afastada da escola, ela não perde a oportunidade de estudar. A gente xeroca esse material, manda em apostila para a casa da criança para que ele possa resolver. Não tem como a gente fazer isso, né? Um grande número de alunos, mas isso acontece devido à proximidade que a gente tem com a família e o contato que a gente tem com todos. Conhecer cada um dos alunos, já que todos moram nessa comunidade rural, é uma vantagem que só escolas pequenas como essa podem ter. Mas tem um fator de sucesso que pode ser reproduzido em qualquer escola pelo país afora, o acompanhamento dos alunos. Aqui, além daquelas provas bimestrais de cada disciplina, eles são avaliados toda semana e ao fim de cada bimestre de maneira geral. Nessa prova, que não conta ponto para eles, mas para a própria escola. É assim que eles têm um parâmetro da qualidade de ensino. A prova tem conteúdo semelhante ao do Sistema de Avaliação da Educação Básica, usado pelo governo federal para medir o desempenho dos alunos com ênfase em português e matemática. Na sexta-feira, eu faço um monitoramento de avaliação. Eu sento semanalmente com os nossos professores e dizer, ó, a gente conseguiu alcançar essa meta, ou então a gente conseguiu consolidar esse conteúdo, todo mundo aprendeu. Então isso eu acho que tem que ser visto, o acompanhar, o conhecer e o planejar também o que devo fazer após isso. Quando chega do trabalho no roçado, o José Ayrton encontra a Bárbara estudando, já de volta da escola. Em casa, ela ajuda a mãe no fogão a lenha, na criação das galinhas. Ela é muito estudiosa, gosta de estudar, gosta de ir para o colégio. E o sonho dela, que ela fala para mim, é de ser médica. Com fé em Deus, ela vai chegar onde ela quer ser, né? Com este apoio da família e da escola, a Bárbara já vê o futuro proporcionado pela educação. Já esteja formada, já está trabalhando com a médica, né? E muito mais, ajudar o próximo e ajudar as outras pessoas também. E a gente fica aqui na torcida para que a Bárbara consiga realizar todos os seus sonhos. E depois do intervalo, que animal é esse? A Sandra, que acompanha o Globo Rural, escreveu para a gente querendo dicas para iniciar um cultivo de hortaliças no sistema hidropônico. Pintinhas pretas no cacau. Já já a gente mostra o que fazer para evitar o problema. Hora da participação dos nossos telespectadores. A Sandra Severino, de São Miguel, Arcanjo, São Paulo, quer começar um cultivo de alface hidropônica e nos pede algumas dicas. Nossa equipe preparou uma resposta para você, Sandra. Escolhemos o município de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que é forte no cultivo em sistema de hidroponia, para saber mais sobre essa técnica. Sandra, quem vai ajudar a gente a tirar a sua dúvida é o André Azevedo. Ele que é agrônomo e também extensionista da Emater aqui na região. André, a Sandra tem que ficar atenta a que aspectos? Então, primeiramente ela tem que estudar o processo, porque ele é um sistema que exige um investimento muito grande. Ele não é um investimento simples que se faz da noite para o dia. Olha, para quem não é do ramo, vale explicar que a hidroponia é o cultivo sem solo. Aqui as raízes ficam mergulhadas numa solução com os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Nesse sistema, as hortaliças crescem em bancadas protegidas por estufas. Para que tipo de agricultor a hidroponia é indicada? Para os produtores que têm limitação de área, mas principalmente para os produtores que estão abertos à tecnificação, porque esse sistema exige algumas mudanças de conduta na condução, no manejo da lavoura como um todo. A primeira dica do André é descobrir se na região existe mercado para esse produto. De fato, é um produto com uma qualidade muito grande. Então, se a pessoa souber trabalhar esse diferencial e apresentar isso no mercado, onde ela vai comercializar a produção dela, ela consegue agregar um valor melhor. Outro ponto de atenção, segundo o agrônomo, é a escolha do terreno que vai abrigar o projeto. A sistematização desse terreno tem que obedecer a topografia local e principalmente a questão de licenciamento ambiental. Há casos que uma terraplanagem vai atender à demanda. Numa hidroponia, o que nós precisamos é de uma determinada declividade para permitir que o fluxo da solução que sobe retorne por gravidade. Em média, a cada um metro, a bancada deve ter 5 centímetros de declividade para que a água com nutrientes retorne por gravidade para o tanque. O custo de implantação é alto. Um metro quadrado de estufa fica entre 60 e 90 reais na região serrana do rio. Passando pela parte dos perfis, que são essas bancadas, onde fica todo o processo de cultivo da hortaliça e passando pela parte hidráulica, que é onde os tanques mais a tubulação que vai fazer toda a condução dessa solução nutritiva e vai fazer o recolhimento dela. Isso envolve bomba, isso envolve toda a parte elétrica, isso envolve também toda a parte de instrumentos para poder fazer a calibração da solução. Então, tudo isso é componente de um sistema hidropônico. Por último, o André recomenda que todo o projeto seja avaliado por um profissional experiente na área. Seguindo essas recomendações, a plantação da Sandra tem tudo para dar certo. Se bem tecnificado, bem calibrado, todo controlado nos seus mínimos detalhes, desde a solução, desde a manutenção da estrutura, qual é a principal vantagem? Alta produtividade o ano todo. E tem mais informações sobre o sistema de hidroponia, Sandra. Essa publicação aqui do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, oferece dicas sobre a montagem da estrutura para o cultivo protegido e a instalação das bancadas. Tudo tintim por tintim. Tem muita dica boa. Esse conteúdo está disponível no nosso site g1.com.br barra Globo Rural. E é de graça. O Tiago de São Paulo tem um pé de cacau e conta que os frutos estão assim, olha, cheios de pintinhas pretas. Ele desconfia que seja um ataque de praga. Mas qual? A Bruna Marim consultou o especialista de uma das principais instituições de pesquisa do cacau e traz a resposta. Tiago, nós viemos até a CEPLAC, em Ilhéus, na Bahia, conversar com o agrônomo Milton Conceição, especialista em manejo integrado de cacau. Ele trabalha com o fruto há 47 anos e explica o que causa essas pintinhas pretas no cacau. É uma praga que nós chamamos de pulgão. Esse pulgão é um micro inseto. Ele é um sugador. Ele fica ali nas flores sugando. Depois eles vão para os frutos. Também sugam os frutos. Quando ele faz aquela feridinha no fruto, tem uma reação que coloca aquelas pintinhas pretas. Então fica uma oxidação. O pulgão costuma aparecer em locais com ar seco e áreas abertas, a pleno sol. Aqui no sul da Bahia, região mais úmida, é mais difícil ele dar as caras. Mas não é que nós o encontramos? A própria chuva controla aquele pulgão. A expersão, ou seja, chuvas em cima dele, ele cai e diminui a população. Em plantações comerciais, essa praga não causa dano econômico, porque os produtores fazem controle de outras pragas que são severas. Eles controlam o pulgão indiretamente. O pulgão é um inseto que está presente naturalmente no ambiente cacaueiro. Mas para evitar que ele ataque os frutos, Thiago, como você tem apenas uma árvore aí na sua casa, você pode fazer um controle caseiro. Para isso, dilua uma colher de café de detergente neutro em um litro de água e coloque em um borrifador. O recomendado é fazer o monitoramento frequente para agir bem no começo. Ele borrifou ali, esse detergente vai ter uma ação de tapar a respiração do pulgão, o pulgão morre. Naturalmente, é uma coisa simples. Os frutos atacados por pulgão perdem valor comercial, mas ainda servem para consumo. O Ricardo Chaves, de Minas Gerais, compartilhou uma situação surpreendente que aconteceu no sítio dele. Vamos ver. Olha o tamanho do ovo que a galinha botou. Isso é uma galinha caipira, daqui a pouco de pescoço pelado. Então, uma galinha simples, olha só, do tamanho praticamente da palma da minha mão, né? Uma batata. E o que acontece? Olha bem no meio dele ali, tem uma linha, parecendo que estava emendando dois ovos ali. Curioso, hein, Ricardo? O veterinário Henrique Ortolani, consultor do Globural, disse que isso é um ovo dentro de outro ovo. Um super ovo. Fenômeno raro. Olha, aqui no telão a gente mostra o que pode ter acontecido. Geralmente, o óvulo da galinha cai no oviduto. No caminho, recebe a clara, as membranas e só quando chega ao útero, a casca se forma e o ovo sai. No caso da sua galinha, Ricardo, o ovo já formado antes de sair, voltou para o oviduto, fez o caminho contrário e recebeu nova gema, clara e casca. Um susto ou algum outro tipo de estresse pode ter provocado esse movimento reverso. Mas olha, esse ovo que acabou ficando com duas gemas, duas claras e duas cascas pode ser consumido normalmente, viu? A Ana Maria, de Poços de Caldas, Minas Gerais, mandou fotos de um animal que ela acredita ser um lobo guará. O registro foi feito em São João da Boa Vista, São Paulo. O repórter Pedro Málaga levou as fotos para um especialista tirar a dúvida. Oi, Ana Maria, tudo bem? Bom dia. A gente está numa área de pastagem no município paulista de Mococa, porque por aqui também circulam muitos animais como que você e seu esposo viram e fotografaram. A gente vai bater um papo com o biólogo Ricardo Bolhosa. Ricardo, a Ana e o marido dela, tem razão? É mesmo um lobo guará? Sim, a Ana e o esposo têm razão. É um lobo guará, um animal adulto, que eles tiveram a felicidade de cruzar no caminho. Entre Poços de Caldas e São João da Boa Vista. Que é próximo daqui da região. O interessante é que eles conseguiram um belo registro, um registro muito próximo com detalhes do animal. O que às vezes é mais difícil, porque geralmente eu vejo de longe, ele passa lá, daí o cara tira a foto, olha lá, aquele pontinho vermelho lá, é o lobo e tal. É até uma questão que ela coloca na mensagem que escreveu para a gente, que ela não notou, não percebeu esse tom avermelhado na pelagem, como ela já tinha visto em algumas reportagens. Por quê? Ele não está com a coloração típica da pelagem dele. Por quê? Porque não tem pelagem. Ele está pelado, ele está com a pele exposta. A razão, provavelmente, é uma infestação por sarna sarcóptica. Nós notamos que a infestação de sarna sarcóptica na população de lobos guará na região é muito forte. A sarna é uma doença causada por um ácaro e tem sido mais frequente em animais silvestres pela proximidade entre áreas de preservação e centros urbanos. O animal já está em uma fase de infestação bastante avançada. Esse animal teria que ser retirado ou tratado, dar uma medicação e torcer para que ele sobrevivesse a essa infestação. Em geral, o lobo guará é um bicho solitário. Ele é um canídeo, um cachorrão. Recebe o nome de lobo, mas talvez não fosse a melhor descrição para ele. Parece uma raposa gigante. Tem as pernas muito longas, que ajudam ele a deslocar nesse tipo de ambiente, gramíneas altas e andar grandes distâncias. Se você encontrar um desses por aí, não se preocupe. Ele não é uma ameaça. Observe de longe. Se estiver muito perto, afaste devagar e deixe ele seguir o rumo dele. Se você avistar o lobo guará e onde você mora, vale a pena informar os órgãos de preservação da região para que os técnicos possam monitorar o animal. Você também pode participar do Globo Rural. Mande uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 11 988 955505. Vale enviar mensagem de texto, fotos e vídeos. Mas atenção, nesse número nós não recebemos áudio. E, claro, não se esqueça de mandar o seu nome e o do seu município. A semana movimentada no campo. Vamos ver os eventos? Simpósio sobre agropecuária em Vitória. Encontro de criadores de abelhas sem ferrão em Nova Prata, Rio Grande do Sul. Mostra de saberes da Floresta dos Palmares em Altos, Piauí. No Paraná, seminário sobre tilápias em Toledo. E dia de campo sobre cultivo de uva em Marialva. Curso sobre produção agrícola em Dourados, Mato Grosso do Sul. Festival de Baru e Jatobá em Ponte Alta do Tocantins. Simpósio de carne em Areia, Paraíba. Dia de campo sobre café em Buritis, Rondônia. E corrida de jegue em Tutóia, Maranhão. E daqui a pouco... Os incêndios avançam sobre a Amazônia. A gente vai entender como esse fogo começa. E os impactos nas lavouras e na floresta preservada. A grilagem de terra é um problema que a gente tem no Mato Grosso e no Brasil. E vem acompanhada dos danos ambientais, né? A temporada de fogo em 2024 foi uma das piores da história. E a Amazônia, o bioma que mais queimou. Nossa equipe foi a campo para entender as origens do fogaréu e encontrou muitos desafios. A reportagem é do Filipe Mancuso, Guilherme Timóteo e Claudene Batista. Um país que arde. Florestas mutiladas. Plantações que mais parecem um triste mosaico, composto pelo marrom das folhas secas, o branco das cinzas e o preto do carvão. 2024 até agora já registrou mais de 223 mil focos de incêndio. Uma alta de 78% em relação ao mesmo período do ano passado. Como mostra o mapa tingido de vermelho pelas imagens de satélite. O satélite de referência deu 1.500 focos ontem. Fabiano Morelli é chefe do programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em São José dos Campos, ele se dedica a entender a história que as imagens de satélite estão contando sobre essa temporada de incêndios. Já vem desde o ano passado condições de déficit de chuva, temperaturas altas. Nesse ano nós tivemos muitos dias com grande intensidade de calor no inverno e falta de chuva em algumas regiões. Isso favoreceu muito a propagação do fogo. Mas o clima sozinho não explica a catástrofe ambiental em curso. A maior parte de todas essas ocorrências tem algum tipo de origem humana. Por atividades diversas e variadas, sejam elas intencionais ou não intencionais. Permitidas e proibidas. Mato Grosso lidera o ranking de estados que mais queimaram neste ano. Passa de 48 mil focos, pouco mais de 21% do total do país. Para entender como esse fogo começa e os impactos causados pelos incêndios, fomos até lá. Nossa viagem começa no município de Querência, que tem no agronegócio sua principal atividade econômica. Pegamos uma carona com o presidente do Sindicato Rural do município, Osmar Frizo. A ideia era que ele nos apresentasse a produtores da região que tiveram prejuízos com os incêndios. Só que aí, no meio do caminho... Agora deu uma baixada no fogo aqui, mas já pulou para o outro lado da lavoura. Essa ferramenta que você usa entre as propriedades tem, tem seu rádio. E quando um funcionário está com um problema ou coisa, ele já pede socorro via o outro socorro. E se orienta, né? Então se orienta o que faz e o que não faz na hora, né? E precisa ajudar. As chamas se espalharam por 20 propriedades, farrendo as lavouras. Está entrando aqui no olho do furacão, né? No olho do furacão. Mesmo com toda a mobilização, com centenas de pessoas tentando combater o fogo, é muito fácil perceber que as chamas estão totalmente fora de controle. O solo superaquecido favorece a formação de redemoinhos como esse, que acabam arremessando labaredas a metros, às vezes quilômetros de distância. O vento virou, olha só o perigo. Acabou de chegar esse caminhão-pipa aqui para combater o incêndio, mas eles tiveram que se afastar, como a gente também, porque o vento estava na outra direção e agora ele está vindo para cá. Só os caminhões-pipa não bastam. Em tempos difíceis como esse, todo o maquinário agrícola entra na dança, em outras funções. O trator com grado é justamente para incorporar um pouco da terra junto com a palha, para o fogo não se alastrar muito, né? Todo o equipamento que tiver, o produtor, ele utiliza para conseguir conter os fogos, conter esse prejuízo. O fogo destruiu parte de uma área de preservação e 2 mil hectares de plantações. A maioria é coberta pela palhada que sobrou da lavoura depois da última colheita do milho safrinha. São áreas que só estão esperando a chuva para receber as sementes de soja. Além do adubo, que é um gasto maior para fazer a lavoura, o maior prejuízo que está levando é queima dessa palhada, que é a matéria orgânica, a biologia do solo é toda queimada, acaba, né? Para construir uma palhada assim, ficar boa a terra, leva anos, de 5 a 10 anos para conseguir um solo bom, fértil. Mais cruel ainda é ver em meio ao fogo animais sem saber para onde ir. O incêndio varou à noite e à madrugada. Voltamos na manhã seguinte e encontramos proprietários e funcionários tentando evitar que o fogo passasse da mata para a lavoura. Desde as 9 horas da manhã de ontem, passamos a noite inteira de plantão aqui e apagando. E hoje inteiro também, não vai ficar de olho aqui. Essa palhada aqui está rica em fósforo, potássio e outros nutrientes, né? Osmar, que também tem terras na região, já sofreu com incêndios em anos anteriores. Mas conta que dessa vez, o fogo não chegou à propriedade. Faria algum sentido para você, como produtor, colocar fogo aqui para fazer a limpeza dessa área? Não, jamais isso aqui. Esse aqui é o trabalho, é o sonho do produtor ter uma palhada dessa aqui na lavoura, que é o seguro da lavoura. A função dela é proteger o solo, né? Segurar a umidade no solo e com isso ela vai gerar uma matéria orgânica. O Eduardo administra uma outra propriedade em querência, de pouco mais de 6.600 hectares de área plantada. Ele conta que a fazenda perdeu para queimada apenas uma pequena área, de 12 hectares, graças ao trabalho de vigilância permanente feito nessa época do ano pelos funcionários. A principal dificuldade que a gente encontra com os fogos aqui é nas margens das BR, das MT e estradas vicinais. Nessa área, por exemplo, o fogo começou beirando um brecho e começou a tomar proporção vindo até na área nossa aqui, na lavoura, né? O produtor é um dos maiores perjudicados com isso. Então a gente cuida do solo para ter uma melhor produção e não tem interesse nenhum que pegue fogo nem na lavoura, e muito menos nos matos. Aqui são todas áreas consolidadas, então aquela ideia mais antiga de deixar queimar um mato para virar lavoura não existe aqui na região. Áreas consolidadas como essas que a gente visitou foram desmatadas no passado e hoje tem atividades agropecuárias legalizadas. A queima controlada sempre fez parte da agricultura e pecuária, seja para limpar o terreno antes do plantio de alguma cultura, no preparo da pastagem ou mesmo para o controle de pragas e doenças, como explica o agrônomo da Embrapa, Marcelo Morandi. O domínio do fogo permitiu ao ser humano ampliar as áreas de agricultura porque ele conseguia limpar o terreno na ausência de tecnologias, de maquinários, etc. Ele era uma ferramenta importante para permitir o uso da terra, mas hoje não é uma prática mais recomendada como uma prática de agricultura sustentável. O climatologista Carlos Nobre diz que o país já tem uma legislação que restringe o uso do fogo, mas pode ir além. O Brasil tem que acelerar muito, mudar a lei e, como muitos países, proibido o uso do fogo. Não pode. Agricultura e pecuária super avançadas e modernas não usam fogo. Para piorar, tem gente que usa o fogo em atividades criminosas. No município de Bom Jesus do Araguaia, a pastagem avança sobre a floresta preservada. Estamos numa reserva ambiental dentro do bioma amazônico. Olhando ao redor, a gente vê um grande vazio coberto por cinzas. Árvores carbonizadas, solo arrasado. Consequências de um incêndio há mais ou menos 15 dias que consumiu mais de 5 mil hectares de terreno. Segundo o Ibama, fogo intencional provocado por invasores. Esse incêndio está totalmente irregular porque ele está dentro de uma área de reserva legal e ainda está no período proibitivo para uso de fogo no estado do Mato Grosso. A causa, pelo que a gente observa, é uma queima de pasta. A gente sabe que essa área aqui está sendo invadida, grilada. Altair Gonçalves é coordenador regional em Mato Grosso do Preve Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama. Logo vai ter coisa para comer aqui que vai brotar esse capim, né? Ele reconhece dificuldades burocráticas para punir os responsáveis pela destruição da mata, que pertence ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A grilagem de terra é um problema que a gente tem no Mato Grosso e no Brasil, né? Infelizmente, o INCRA precisa fazer todo um procedimento de envolvimento dos outros órgãos, né? Não só o Ibama, mas a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. A necessidade de uma força-tarefa, uma ação conjunta. A reserva federal de 20 mil hectares, que vem desaparecendo ano a ano por causa da ação de grileiros, fica dentro do assentamento Bordolândia, onde vivem mais de 600 famílias. A área foi muito afetada por incêndios no passado. A situação mudou depois que o assentamento contou com uma brigada fixa do Preve Fogo, de 2013 a 2018. A unidade do Preve Fogo, aqui dentro do nosso assentamento, foi fundamental. A gente tem bombas, né, de combate a incêndio, tem os abafadores que foram cedidos pela unidade do Preve Fogo. A gente já tem experiência de lidar várias vezes com o fogo, né? Temos brigadistas que foram formados aqui dentro do assentamento. E sem falar do trabalho de conscientização que eles fazem também dentro do assentamento com os produtores. O Rony é o líder da associação que representa os moradores. Ele nos levou para conhecer o Marcos, que fez parte da brigada durante todo o período em que a estrutura esteve instalada no assentamento. Ele mora nesse terreno, de quase 60 hectares, onde concilia a criação de gado com a agricultura. Você utiliza o fogo na tua propriedade para alguma coisa? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma e aconselho, né? As pessoas aqui em casa, se você observar bem mesmo, está aí a camada orgânica que tem, está tudo aí, que as folhagens, eu não queimo nada. A gente arrastela, joga dentro da horta, prantio de mandioca, essas outras coisas, banana, né? Não precisa queimar, não adianta. Às vezes pode acontecer um acidente. Foi uma mudança coletiva de mentalidade. Até porque o fogo nem sempre vem de fora. E o Silvio sabe muito bem disso. Antigamente, a gente usava assim. E aqui seria queimado, né? Que é uma prática errada. Aí eu falava assim, se eu fazer um buraco e jogar o lixo, eu contamino a minha água. E se eu levar para a estrada, ninguém recolhe. Então, a melhor saída das piores era queimar. Essa coleta com o caminhão do lixo da prefeitura já tem faz tempo ou alguma coisa recente? Tem em torno de uns seis meses. O Silvio tem uma pequena criação de gado. Mas o que faz mesmo brilhar os olhos do produtor é esse pomar que ele cultiva no quintal. Uma cobertura verde forrada de frutíferas. Como você está vendo aqui, é várias variedades, né? Manga de várias espécies. Essa aqui é uma fruta muito boa de suco, né? Tem o abacaxi, tem o tamarino, laranja. Só que quando chegou por essas bandas, ele pensava bem diferente. Eu era um desmatador. Usava os maquinários para fazer o quebradão. Se fala quebradão, puxa com cipó, que é o correntão, derruba a árvore, queima. E ali vem a prática da sameadura do capim. O senhor tem noção quanto de floresce o senhor pôs abaixo já? Não dá de calcular. Mas foi muitas mil hectares. Vamos botar assim, muitas mil hectares. Não tenho orgulho. Não tenho orgulho. E eu também cheguei assim com a mentalidade de... Ah, vou fazer tudo capim. Quando eu cheguei aqui, aí eu comecei a perceber que a gente não tinha sombra para nada. E aí eu caí na realidade e pensei. E graças a Deus hoje está aí. Tem 13 anos, mas tem 12 hectares de quintal. Aí eu tenho orgulho. E Deus me deu uma chance e eu quero continuar plantando. No próximo bloco, o trabalho dos brigadistas que atuam em comunidades indígenas, onde o uso do fogo é uma tradição. Na segunda parte da nossa reportagem especial, vamos ver como comunidades indígenas de Mato Grosso estão lidando com as queimadas. O fogo, que sempre fez parte da tradição, agora é uma ameaça. Entre um pedacinho de floresta e a imensidão da lavoura, está o coração de uma das principais ações de combate ao fogo do país, a Operação Xingu. A base principal da Operação do Previo Fogo fica dentro dessa propriedade, em Gaúcha do Norte, numa das bordas do Parque Indígena do Xingu. Uma área protegida de pouco mais de 3 milhões e 300 mil hectares, 20 vezes maior que a cidade de São Paulo. Na reserva, vivem cerca de 6 mil indígenas. São 260 profissionais envolvidos na operação desde o início do mês de agosto. A partir das imagens geradas pelos satélites, é que as tarefas são definidas. Esse caminhão é um posto de comando móvel, né, que a gente leva para as operações em lugares mais remotos, como é o caso aqui do Xingu. A gente analisa os focos de calor, as imagens, as estratégias que foram adotadas em campo, as táticas, né. A gente tem todas as informações que a gente precisa no momento, né. As distâncias no Parque Indígena do Xingu são muito grandes. Por isso mesmo, o helicóptero é uma das maneiras de levar os brigadistas até os pontos de combate ao fogo. Hoje, a gente vai embarcar com eles. Quem vai nos guiar neste sobrevoo pelas terras do Alto Xingu é o Emilton Paixão, chefe de operações da brigada. Vai água potável para os brigadistas que vão estar na linha, gelo, né, para colocar essa água que está indo, alimentos e outros suprimentos que vai para os brigadistas durante o combate. Sem sair, gente. A gente saiu há mais ou menos uma meia hora lá do posto de controle. Estamos chegando a um ponto onde o fogo se aproxima de três aldeias. Esse fogo já está devorando a floresta há mais ou menos uns 20 dias. Só para vocês terem uma ideia, são 15 quilômetros de linha de fogo. Tem muita fumaça por aqui e a visibilidade é bem difícil agora. Por conta das mudanças de vento e as rajadas muito fortes, o fogo está saltando, muito mais distante, né? Então, a cada linha construída pelos brigadistas, com as mudanças de vento, o fogo salta a 200, 300 metros à frente e faz com que a gente não tenha êxito desses combates. À medida que nos aproximávamos de um dos focos do incêndio, a visibilidade piorava. A fumaça está muito baixa, é isso? Está muito baixa e muito tensa, né? A gente não consegue ter uma visibilidade à frente do local de pouso. Por questões de segurança, tivemos que aterrissar. A gente conseguiu descer aqui nesse clarão, mas o objetivo dessa missão não vai ser cumprido. A ideia é que o helicóptero levasse os brigadistas que estão ali para o ponto de combate ao fogo. Isso, por hora, não vai acontecer. Qual que é a ideia agora? Como a gente está com praticamente três frentes, essa daqui, aquela ali e essa aqui, então a aldeia está no meio, né? Ela está ilhada. Então, a ideia agora, nossa, é proteger a aldeia. Do alto, dá para ver a aldeia Mayene e uma cortina de fumaça em volta. Quem registrou essa situação foi o fotógrafo brigadista do Ibama, João Felipe Stangerlin. Ele conseguiu chegar por terra até uma das frentes de combate, junto com o nosso técnico de captação de som, Claudeni Batista. Chegou a pista já, cara. Meu Deus! Um percurso de mais de três horas desde a base de comando. Nas aldeias ameaçadas pelo fogo, os profissionais ajudaram os indígenas a resfriar com águas ocas. Uma prevenção caso o vento lance sobre os tetos de palha, fagulhas dos incêndios próximos. Na mata, também dá para ver a dificuldade dos profissionais para abrir espaço numa área que já pegou fogo várias vezes. Uma floresta preservada produz umidade no ambiente com a transpiração das árvores. Isso ajuda a barrar a propagação do fogo. Por mais resiliente que a natureza seja, a repetição de incêndios vai mudando a característica da vegetação. A gente prefere bastante combater na mata, se não a floresta está fechada, porque o comportamento do fogo é diferente. De baixa intensidade, a gente consegue trabalhar em cima do fogo. Onde o fogo passa várias vezes, já vem outra vegetação secundária. Onde a gente não gosta muito de combater incêndios nessas áreas, porque é muito perigoso. E essa vegetação secundária, essa sim, é muito inflamável. Então, a gente começa a ter mais problemas com fogo. Você já viu o que você está vendo esse ano? Então, esse ano, eu acho, para mim, é um dos piores anos do que eu vivenciei, né? A origem dos focos de incêndio no Xingu ainda está sendo investigada. O fogo faz parte da cultura indígena. E o Plano Nacional de Manejo Integrado do Fogo, sancionado em julho deste ano pelo presidente Lula, reconhece isso. Com a condição de que a queimada nos meses de estiagem seja comunicada aos brigadistas florestais. A terra indígena Amarauacete, do povo Xavante, também conta com uma brigada do Previfogo. Pouco mais de mil indígenas vivem na área de 165 mil hectares, no nordeste de Mato Grosso. Quem nos recebe é o cacique Damião Parizané. O cacique conversou com a nossa equipe em português, mas preferiu gravar entrevista na língua materna. Perguntei sobre a presença da brigada por aqui. Quem traduziu foi o irmão dele, Padre Aquilino. Está sendo muito importante o trabalho da brigada, mas tem que ser aumentado para a ano que vem. O líder Xavante disse que os incêndios que atingiram a terra indígena este ano foram criminosos. Aqui na comunidade de vocês, existe esse fogo ecológico? Vocês estão utilizando esse fogo ou, nesse momento, não estão utilizando fogo para absolutamente nada? Quando nós queremos queimar, fazer a caçada de fogo para a festa, para a nossa cerimônia. Não tendo cerimônia, isso não fazemos. Pouco antes de irmos embora, vimos uma fumaça sobre a aldeia. Ao nos aproximarmos do local, encontramos o Valentim. Ele contou para a gente que tocou fogo na folhagem para limpar o terreno. A gente limpa o pé de manga para não queimar. Em vez, a cobra deita no pé de manga e vê as crianças se querem pegar a manga ou subir sem ver nada. Em vez, pisa em cima da cobra e dá picada. O Valentim falou ainda que trabalhou vários anos na brigada do Preve Fogo e sabe como manejá-lo. Ele faz os chamados aceiros. São faixas livres de vegetação em volta da área a ser queimada. Isso ajuda a controlar o fogo. Ele fez a queima aqui, pode observar que está acerado, né? Está queimando contra o vento, também, né? Pode ver que a fumaça está direcionada para o lado de lá. A gente sabe que é algo tradicional, agora, num período de seca, pensando no risco, não é o ideal. Não, não seria ideal, né? Seria fogo zero. Porque hoje, nessa situação que nós vivemos, todo fogo é perigoso, né? É um risco. A origem do fogo é múltipla, mas uma coisa é certa. O bioma amazônico foi o mais castigado pelos incêndios florestais neste ano. Com quase metade de todos os focos registrados no país. 2024 foi seco e inflamável, castigando ainda mais a floresta, que, nessa toada, vai se esgotando na velocidade do fogo. Nós precisamos generalizar no Brasil o monitoramento com sistemas de drones, que vão informar imediatamente quando o incêndio acontece e pode até fotografar quem foi e colocou fogo. Tem que multiplicar por 10 o número de brigadistas, tem que ter uma ação muito mais efetiva em impedir o fogo criminoso, né? Tudo para evitar o ponto de não retorno, ou seja, a incapacidade de regeneração de um dos nossos maiores patrimônios. A floresta é nosso pensamento, é nosso coração, né? Não adianta a gente acabar com a natureza e fazer um extermínio de tudo, de fauna, flora, tudo a troco do dinheiro. Aí a pergunta que eu sempre digo, será que amanhã o ser humano vai comer dinheiro? Nós sem chuva, sem a natureza, nós não somos ninguém. Sobre a área grilada dentro do assentamento Bordolândia, o INCRA diz em nota que vai atuar com o IBAMA e a Polícia Federal para desocupar a área. O governo de Mato Grosso afirma que nesse ano aplicou mais de 84 milhões de reais em multas. Já a Polícia Federal informa que existem 101 inquéritos abertos para investigar incêndios florestais em todo o país. O Globo Rural de hoje fica por aqui. Um bom dia para você. Um bom domingo e até semana que vem.